Bom dia, meu nome é Rui Santos, sou o Diretor-Geral do Cluster AIDCP em Portugal, de Aeronáutica, Espaço e Defesa. Estamos aqui mais uma vez no Salão Le Brugé para mostrar as nossas empresas, mostrar o que fazemos em Portugal e que estamos cada vez mais a crescer nestes setores e esperemos que seja mais um sucesso como todos os outros anos.